É maravilhoso, né? A gente fez uma boa programação, um calendário bem estratégico para jogar os principais torneios. A Rússia foi o torneio mais importante, que foi o campeonato mundial. O Pan-Americano também a gente ganhou, então assim, o ano não podia estar sendo melhor, né? Essa parceria, mim e da Samanta, de quatro anos jogando juntas. Eu acho que é o fruto do resultado, o trabalho todo que a gente vem fazendo nesses quatro anos. Então, agora a ideia é manter esse primeiro lugar até o ano que vem, até onde a gente puder segurar esse número um.